Agora a gente vai catucar minha vida do começo ao fim, vocês vão ver 10 fatos sobre mim. A trend era de 50 fatos sobre mim, mas vamos por 10, depois 10, depois 10, depois 10, porque 50 aí fica muito difícil. Vamos embora. Primeiro fato horroroso é que meu nome seria Salatiel. Nada contra os Salatiel por aí, mas o meu nome fica muito mais bonito do que Salatiel. Vamos combinar esse negócio aí. Tá, o meu pai era da Assembleia de Deus e todos os filhos dele, ele queria nome bíblico. Eu não sei em qual parte da Bíblia tem tal de Salatiel, não sei onde foi parar esse nome, não sei de onde surgiu, mas eu achei um nome de muito mau gosto para colocar em mim. Poderia colocar Pedro, Tiago, tem tanto nome bíblico bonito, mas Salatiel, eu imaginei uma pessoa sambando em da lata. Salatiel, não sei porquê, mas eu não gostei desse nome não. Coloca aqui embaixo se você conhece algum Salatiel, porque se você conhece um Salatiel, você tem que aplaudir, porque ninguém se chama Salatiel nesse mundo. Talvez algum Salatiel existiu na terra, mas ele foi lá e mudou o nome dele. Finalmente, ele encontrou alguém lá na Bíblia que foi jogado na cova dos leões e colocou lá o nome de Daniel. Não gosto, poderia ter sido outro. Eu aceito o nome chamado Felipe, que é o nome do meu irmão, então tá tudo certo. Mas Daniel, eu não gosto desse El, eu não gosto desse El, esse Miado que tem no meu nome. Mas vamos lá, melhor do que Salatiel, Sarapatel, Salata não, esse aí não ia rolar não. Segundo fato sobre mim. Eu tenho uma memória de elefante para coisas antigas, coisas que aconteceram comigo, muita coisa que acontece e me marca de alguma forma. Eu tenho uma memória muito grande de fatos que aconteceram comigo antes dos 5 anos de idade. Eu acredito que nesse começo, antes dos 5 anos, era o... Não sei, eu não sei se isso é um problema, se isso é uma dádiva. Eu acho que isso daí deve ser um problema de quem vai ter Alzheimer no final das contas. Mas eu não sei se é por aí. Mas eu tenho muita memória do que aconteceu entre 4, 5 anos de idade. Eu tenho esse ponto de partida porque teve um... Algo que aconteceu comigo aos 6, então eu sei que é tudo antes dos 5, tudo que aconteceu. Eu vou contar mais pra frente pra vocês. Mas a minha memória do passado é muito forte. Terceiro fato sobre mim é que eu tenho 9 irmãos. É exatamente isso, 9 irmãos. E eu não sei se vocês conhecem, claro que vocês não conhecem. Acredito que vocês conheçam 1, 2. Vamos conferir aqui um por um. Eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui porque eu não vou saber de cabeça, não vou lembrar. Mas bora lá. Vamos ver o nome dos meliantes aqui. Até porque o meu pai era um coelho desenfreado, saía fazendo um filho e ia doidado. Por parte de mãe, são 3. Não, 3 porque eu vou contar de filhos, né? Vamos lá. Eu, meu irmão Felipe e minha irmã Poliana. Sim, Poliana, minha irmã. Mas, na verdade, Poliana morreu. A minha irmã. Mas, depois disso, a irmã da minha mãe teve uma filha e resolveu colocar o nome dela de Poliana. Que é a que vocês conhecem, que já apareceu várias vezes aqui no canal. Então, essa sósia aqui é a minha prima. Quarto fato sobre mim é que eu fui abandonado pelo meu pai. Não só eu fui abandonado. Na realidade, minha mãe foi abandonada pelo meu pai. Quando eu tinha 5 anos de idade, 5,5 por aí, ele resolveu dar o sumiço e foi um fusoê. Foi uma história que eu acho que só cabe a minha mãe contar essa história direito. Mas eu estou contando da parte que me convém, da parte que não envolve a vida do outro. E, na realidade, eu lembro exatamente o dia que ele foi embora. Porque eu abri a minha boca e fui eu que falei uma situação quando eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro exatamente desse momento e ele resolveu nunca mais voltar. A partir daí, o meu pai sumiu. Só apareceu de volta para mim, assim, na minha vida, quando eu tinha 15 anos de idade. E eu recebi ele muito bem. Após isso, quando ele chegou, eu tinha 18 anos, aí o negócio começou a ficar quente. E eu não fui muito com a cara dele. Eu já estava meio revoltado com 18 anos. Então, acabei não dando muito crédito para ele. Até hoje, a gente não se fala bem. Pelo WhatsApp, ele fala às vezes. Eu respondo muito aguadamente ou não respondo. Mas o fato é que rolou essa treta aí da minha família. E como vocês devem imaginar, minha mãe trabalhou dobrada para ser mãe e pai. Ela fez dois papéis aí. Foi bem difícil para ela. Depois, eu convido ela para falar a vida. Aquela coisa meio retirante nordestina. Aquela coisa meio sofrida. Meio Juliette de ser para contar para vocês aqui. Quinto fato sobre mim é que eu, desde sempre, amei artes. Seja qual for o episódio da arte. Mas aí, eu estava no meio. Não podia perder a oportunidade. Antes dos 5 anos, eu tenho as lembranças do que era arte para mim. Como meu pai era dono de um armazém, por aqui, em algum lugar. Eu acho que era Marcos Preiri o nome do lugar onde meu pai tinha um armazém. E quando eu ia nesse armazém, quando eu era criança. Sim, eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade. No armazém tinha uma plataforma lá cheia de cola tenais. E eu não podia ver uma cola que eu queria a cola. Eu não sei o que eu fazia com essa cola. Mas cola, eu não sei. Mas a cola me chamava a atenção. Nessa época, eu lembro que eu não estudava. Então, o que é que eu fazia com a cola, meu Deus? Eu inventava, eu passava a cola na mão. Eu não sei o que eu fazia com a cola. Cheirar ou não cheirava ela. Mas eu acho que alguma coisa artística já vinha ali, tipo... Chamando, né? A cola quente, a cola fria, a cola, o papel, o papelão. Sem contar que eu não podia ver uma câmera. Quando eu tinha 5 anos de idade, não era todo mundo que tinha uma câmera por aí. Mas quando eu via uma câmera sendo apontada para algum lugar, eu ia para frente. Podia ser o que for. É o casamento de alguém? Eu vou aparecer. É o aniversário de alguém? Eu vou aparecer. Eu via a câmera apontando e eu achava que eu deveria ir para frente. Então, quase igual aquela menina da bota. Que ela nem sorria nem nada. Ela só olhava assim para a câmera. E estava achando que estava... Não sei. Estava capturando a alma da pessoa. Não sei. Essa curiosidade é uma coisa que eu sempre gostei de estar na frente da câmera. Podia ter talento ou não talento. O que eu queria era estar na câmera. E uma coisa engraçada é que todo mundo que ia tirar foto de alguma coisa. Mas eu queria estar na foto. Não importa se alguém ia me mostrar a foto futuramente. Eu saí na foto. Tiraram a foto minha. Se eu ia ver ou não era outra coisa. Mas eu amava uma câmera. Eu tinha uma tia também que ela fazia muito material de zopor. Quando eu era criança, era uma febre das festas de aniversário. Pelo menos dos pobres. Não conhecia o dos ricos. Mas dos pobres, aquelas festas de aniversário cheias de zopor. De palhaço. De coisas recortadas de zopor. E pintado. E eu achava muito bacana esse trabalho da minha tia. Era muito bonito. Muito bem feito. Ela se dedicava muito. Ela enchia balão. Ela fazia aqueles babados ao redor da mesa. E era muito bom. As festas de aniversário da minha família sempre foi o auge. A festa de aniversário da minha família era muita comida e decoração. Não faltava. Era mais comida que decoração. Mas não faltava nenhum dos dois. E era muito top das galáxias. E eu via todo o processo da minha tia fazendo. Pintando os palhaços. Cortando. E eu queria fazer. Mas eu não tinha essa habilidade. Pelo menos. Não é que eu não tinha habilidade. Não foi me ensinado a fazer. Então talvez naquela época eu poderia ter desenvolvido bem. Essa motricidade. Essa coordenação motora. Que tem a fina. Tem a grossa. Tem umas coisas aí na área de pedagogia. Não sei se cabe. Mas eu lembro muito que eu queria fantasia. Eu amava a fantasia. Então eu queria me fantasiar. Então já era figurino. Já ia vindo uma coisa por aí. Também eu cantava em cima da fossa da minha casa. Aqueles lugares lá que fica mais alto assim. Que era para ser embaixo da... Talvez na casa muito pobre. Antigamente tinha. Que a fossa ficava do lado fora da casa. Assim um pouco mais alto. Então eu subia ali. E achava que era um palco. Um dia aquela bosta caísse. Ia ser uma bosta caindo dentro da outra bosta. Só sei que eu jurava que eu era cantor. Eu ficava cantando lá em cima. Fingindo. Não tinha microfone. Mas eu ficava com a mão assim. Cantando. Era uma doideira. E isso é um fato sobre mim. Que eu amava artes desde sempre. Fato número 6. É a cidade onde eu nasci. É muito comum. Talvez não tão comum. Mas muito mais comum. Que as pessoas que nascem na região metropolitana do Recife. Diga que moram em Recife. Que nascem em Recife. Mas na realidade é porque Recife é muito perto. De muitas outras cidades. Muito próximas assim. Que é o fato de Jaboatão dos Guararapes. Que é onde eu vivi a minha vida inteira. É Olinda também. A terra lá do Carnaval. É coladíssimo com o Recife. Sempre é como se fosse a mesma coisa. Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. É muito juntinho. Só que ao lado do Jaboatão dos Guararapes. Tem outra cidade chamada Cabo de Santo Agostinho. Por algum motivo. Quando eu fui nascer. Eu não nasci em Jaboatão. Que é colado em Recife. Eu fui para uma cidade vizinha. Que é o Cabo de Santo Agostinho. Então eu nasci no Cabo de Santo Agostinho. Eu espero que seja um Cabo de Guerra. Um lugar. Sim. Algum. Nessa natureza. No estado de Pernambuco. Faltou essa informação aí. Que é muito importante. Sétimo fato sobre mim. É que eu fui abandonado. Eu fui abandonado por minha mãe. Na realidade. Foi dois tipos de abandono. Aí aconteceu uma treta com a minha mãe. E meu pai. Minha mãe foi lá. E me jogou na casa do meu pai. E foi embora para casa. Ouvi dizer que muitas pessoas. Queriam ficar comigo lá. Mas meu pai me pegou pelo braço. Me levou até lá. Da minha mãe de volta. Devolveu o pacote que estava sendo abandonado. Alguns anos mais para frente. Eu fui abandonado novamente. Onde minha mãe me deixou na casa da minha madrinha. E zarpou para morar em São Paulo. Aquela história do retirante que saiu do Nordeste. Que foi lá para São Paulo tentar a vida. Pronto. Aconteceu isso com a minha mãe também. Mas depois ela voltou para me buscar. E foi uma alegria. Eu vi a tieta voltando para o Agreste. Indo buscar o seu prêmio para voltar para morar em São Paulo. E foi muito engraçado quando ela voltou para me buscar. Porque eu lembro exatamente dessa cena. E eu tinha cinco anos. Veja só. Eu lembro de tudo. Eu estava brincando no meio da rua. Lá. Num bairro de prazeres. Brincando. Correndo na rua. E de repente chegou uma moça lá. Bem bonita. De cabelos ondulados. Bem pretos. De óculos escuros. E chegou. Esbarrei nela. Assim. Pó. Bum. Aí eu olhei para a cara da moça. Como se fosse. Moça. Sai da minha frente. Aí ela olhou para a minha cara e fez. Está me reconhecendo ou não? Eu dei um grito. Minha mãe. E foi aquela alegria toda. Aquela danação. E finalmente eu fui liberto. Porque a casa que eu fiquei era a casa do meu avô. Era um satanás de rabo. Meu avô não valiu. Meu avô era insuportável comigo. E pense. Como eu queria sair daquele lugar. E sim. Eu fiquei na casa da minha madrinha. Depois eu pedi para ir morar. Para ir para a casa do meu avô. Porque tinha primo. Tinha criança lá. Mas estava dando certo não. Com o meu avô não. Oitavo fato sobre mim. Eu sou muito apegado a histórias. Não sei se é por isso que eu gosto muito de escrever histórias. Como roteirista. Gosto de criar histórias. Mas. Eu sou muito apegado. A coisas. Eu lembro que passou no Fantástico um tempo atrás. Que eles queriam fazer uma cápsula do tempo. Para no futuro abrir. E as pessoas mandavam e-mail. Cartas para lá. Pedindo que eles guardassem isso na cápsula do tempo. E na realidade. Só vão abrir daqui a 100 anos. Daquela época até 100 anos. E eu contava nos dedos os dias. Qual era o dia que eu ia completar 100 anos. Ou seja. Quando eu abrir essa cápsula. Eu não vou estar. Alô Fantástico. Me ressuscitem. Mas uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Dos aniversários da minha família. Porque era o auge que reunia todos os primos. E eu sempre fui. Apegado a essa festinha. Estança. Essa coisa assim. De criança. De muita criança junto. Gritando. Quando eu era criança. Hoje eu não gosto dessas reuniões não. Pessoal é de família. Eu não gosto muito não. Mas meus primos e minhas primas. Nessa época. Era o auge. Era tudo que tinha nessa vida. O nono fato sobre mim. É que eu amei. A minha primeira festa de aniversário. A minha primeira festa de aniversário. Foi com o tema Superman. Foi muito bacana. Que é aquela tia que eu falei. Da decoração. Ela simplesmente fez a decoração do Superman para mim. Nessa época não existia internet. Pelo menos nos mortais. Nos pobres mortais dos anos 90. Lá do começo. Não tinha acesso a internet. A computador. Não existia smartphone. E ela ficou assistindo Superman. Que eu não lembro se era no SBT. Qual era. O canal passava Superman. Não sei se era dia de sábado à noite. E ela ficou assistindo. Para poder desenhar o logo. Do Superman. Para poder fazer desopor. E fazer a pintura. E foi muito bacana. Fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que eu tive essa surpresa. Eu acredito que tenha sido entre os 7 e 8 anos de idade. Só sei que para mim foi uma lembrança muito boa. Sempre gostei das festas que ela produzia. E ela produziu essa festa para mim. E foi super bacana. O nome dela é Elizabeth. Olá Elizabeth. Muito obrigado pela festinha. Décimo fato sobre mim é que eu não usei fralda descartável. Nem sei se existia ou se não existia as fraldas descartáveis. Só sei que eu usei pano mesmo. E eu não sei quem lavava esses panos. Que hoje eu fico pensando. Como é que a pessoa lava pano de bosta de criança. Deve ter sido uma barra para quem limpava a bunda do bebê. Porque hoje a gente vê a facilidade. Pode ter um chá de fralda que for. Você vai ver a quantidade de fralda absurda. Que as pessoas ganham. Que as pessoas compram. Seja o que for. Mas quando eu era pequeno não tinha essas fraldas. Então alguém sofreu o pão de abamaçou para limpar o furico de um bebê cagão. Mentira. Fralda plástica. Como é fralda plástica? É aquela... É plástica e até um buraco. Só que a gente não estava uma fralda de pano dentro. Ah, existia fralda plástica. Era. Hum, eu pensei que eu só usava pano. No seu tempo, no seu tempo, no seu tempo, no seu tempo, no tempo de muita gente. Da sua idade para frente. Não existia fralda descartável não. Descartável está sendo para esses bonitinhos agora. Ah, mas pode ser que existia. Mas não era... Não, só existia fralda plástica e fralda de pano. Mas estou dizendo que poderia existir para rico, para pobre não. Não, não. Rico é que usava das melhores que tinha. Das fraldas... Das fraldas Johnson. Das melhores que tinha. A gente usava da Péba. Vale lembrar aí nesse meio também que possivelmente não tinha uma madeira de plástico. Que nessa época parece que não existia o tecido de plástico. Não sei. Acho que existia, né? Que a TAPOE já existia. Então pode ser que existia essas coisas de plástico. Mas eu acho que a minha mamadeira era de vidro. Mentira. A mamadeira era de plástico. E vidro tinha. Tá rico. Pobre era de plástico. Hum... São histórias que eu escutei quando era criança. Então eu precisava de uma confirmação atual para saber se era verdade ou mentira. Então vamos embora continuar o vídeo. Não saindo desse meio da mamadeira, eu tinha três chupetas. E eu utilizava três chupetas de uma vez. Uma era só para ficar cheirando a chupeta. Por algum motivo eu gostava do cheiro de borracha. Olha a cola aí fazendo a ligação. Olha o verso fechando aí. Eu ficava cheirando o cheiro da cola. E eu sempre gostei também de borracha. Por exemplo, na escola que eu ficava apagando as coisas, eu passava a borracha na minha calça jeans. Depois eu cheirava a borracha. Momentos. Aí eu cheirava a chupeta. A outra eu gostava de ficar passando na barriga. Porque eu tinha um buchão, né? Eu acho que era menino cheio de verme, com o pé no chão na rua. Naquela época era maravilhoso ficar com o pé na rua, o pé no chão mesmo. Era muito legal. Eu ficava passando na barriga assim. E a outra eu ficava com ela na boca normal. E lembro exatamente o dia que eu deixei de chupar a chupeta. Tinha um carinha lá que já era um idoso. Que era muito amigo da minha mãe lá. A família deles também. Que são pessoas maravilhosas que moravam na rua lá. E ele ficava dizendo. Joga isso. Você já está um hominho. Você já está grandinho. Grandinho com cinco anos de idade. Eu não sei qual é a idade certa de chispar essa chupeta. Mas pelo menos com cinco anos de idade. Ou antes disso. Porque, como eu falei. O ano da separação da minha mãe e do meu pai completamente. Foi quando eu tinha cinco anos. Então, tudo que acontecia nessa época. Era antes da separação. Porque após a separação. Eu fui morar em outro lugar. Então, as lembranças do outro lugar são outras. Então, eu sei que eu parei de chupar. Entre cinco, quatro, três anos de idade. Não sei até onde minha memória vai. Mas vai longe. Eita que eu falei correndo aqui. Mas foram dez fatos sobre mim. Com a história do meu nascimento. Da minha infância inicial. Da primeira infância aí. Desse começo. Do zero aos cinco anos de idade. Mais para frente eu vou fazer outros. Porque vai ser bem divertido. Que eu vou trazer minha mãe também para falar sobre isso. E eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo.